Ricardo, o que aconteceu no propósito de 52 dias? Pastor, no propósito de 52 dias, eu entrei por cabeça nesse propósito Minha vida espiritual estava toda destruída Tinha afastado da igreja, não queria mais saber de Deus Pensei que a força do meu braço era alguma coisa Mas eu vi que o poder de Deus e a unção de Deus, se não estiver conosco É tudo enfado, tudo cansaço E nessa busca, nesses 52 dias, a minha vida, tanto espiritual, como também na casa, na família E também nos bens materiais, os nossos guarda-roupas, sofá, tudo destruído Realmente passou a ser um espírito de destruição na minha vida Porque eu deixei a Deus, eu abandonei a Deus E nesse propósito de 52 dias, eu voltei porque eu sabia que esse propósito é uma restauração espiritual E eu e minha esposa, a gente entramos por cabeça e tudo foi restaurado pelo nome de Jesus Cristo Ricardo, qual a expectativa para esses 52 dias? Estou com uma expectativa bem boa para viver coisas maiores Aquilo que não aconteceu e aquilo que eu sonho, eu sei que Deus vai fazer muito mais Porque esse propósito de 52 dias, verdadeiramente, quem se coloca focado, determinado 52 dias buscar ao Deus vivo, ele restaura tudo Até aquilo que a gente pensa que é uma maldição, Deus ele transforma em bênção O senhor buscou para a restauração espiritual, ou seja, a mobília também foi feita? Tudo, tudo foi feito, tudo foi restaurado Aos olhos humanos era impossível Mas eu sei que nesse propósito ele é forte E quem está nesse propósito, verdadeiramente, lógico O ministério, com os pastores, através da bispa Mas existe um Deus altíssimo, existe um Deus poderoso Angélica, ouvindo a bispa, a palavra que sai do altar O que você pode passar para essa pessoa que agora vai ouvir o teu testemunho Referente aos 52 dias também Eu creio que nesses 52 dias ela colocar a força e focar em Cristo Dar a vida dela para Jesus A vida dela toda é transformada nesses 52 dias Dia 2 de julho, às 9 horas Início do propósito de fé dos 52 dias Para a restauração da sua vida Com a Santa Ceia do Senhor O muro ficou pronto em 52 dias Quando todos os nossos inimigos souberam disso Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas E com orgulho ferido Pois perceberam que essa obra havia sido executada Com a ajuda de nosso Deus O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual O Ministério Mudança de Vida Dará a grande largada de fé Pelo clamor da restauração da sua vida 52 dias de fé Perseverança De busca e clamor ao Deus vivo Pela restauração da vida De todo aquele que crê A vida de todo aquele que crê A vida de todo aquele que crê Amém.